Música Aqui é Fábio Nobre e o tema da aula de hoje é abertura italiana. A abertura italiana foi muito utilizada no século XVII até o século XIX. E hoje eu irei explicar as principais vantagens dessa abertura. É peão em E4, as pretas defendem também utilizando o peão do rei, cavalo atacando o peão do rei das peças pretas e o cavalo defendendo. A partir do momento que eu jogo o bispo em C4 caracteriza-se a abertura italiana. Preparando o roque para as peças brancas e a principal estratégia aqui das peças brancas é atacar o peão em F7. Então, a ideia das peças brancas da abertura italiana é ficar fazendo pressão nesse peão em F7. Também existem outras linhas para o avanço dos peões aqui no centro do tabuleiro, mas a ideia básica é essa. É pressionar o peão em F7. E até a próxima aula! Música